Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Galera, vou mostrar pra vocês aqui, bem rápido, um vídeo bem rápido mesmo, que o simples funciona, pessoal. Se você aplicar o simples, você vai ter resultado. Olha só como é simples essa estratégia, ó. Vou entrar aqui no futebol, correto? Vou vir aqui, ó, melhores ligas. Vou procurar times da Europa, né, tem alguns jogos aqui já, ó. De cara já tem o EFA Champions League, tem aqui a Liga Europa, né. É mais times da Europa que eu gosto de fazer, pessoal. No momento aqui só tem esses dois campeonatos, no caso, né, que são times da Europa que vão estar em campo. E essa opção que eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, é uma opção aí muito simples, porém o simples funciona. Então o que você vai fazer? Por exemplo, o jogo aqui, ó, Inter e Porto, ó. Você vai vir aqui, vai vir aqui em Criar, certo? Vai vir aqui, pessoal, ó, dupla hipótese, ó, dupla hipótese. E vai vir aqui, ó, Inter ou Porto, ou seja, qualquer um que vencer a partida, você já tem uma odd 1,28. Mas calma aí que eu vou combinar essa odd aqui com outro jogo pra pegar uma odd de pelo menos 1,60, pessoal, ó. Igual aqui, ó, RB Lives e Manchester City, ó, Criar, fica aqui até o final, pessoal, que eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar muito, ó. Dupla hipótese também, ó, você viu que eu entrei aqui em Criar, ó, Criar, certo? Dupla hipótese, ó, RB Lives ou Manchester City. Olha só, uma dupla, pessoal, um odd de 1,28 também. Pegou aqui, 1,65. Olha só, que odd bacana, pessoal, uma odd de 65%, independente do valor que você colocar aqui, é 65%. Como eu falei, isso aqui é simples, porém o simples funciona. Se você quiser colocar mais um jogo aí, essa odd aqui vai chegar uma 2, 2,25, nesse intervalo, entendeu? Mas, é, eu recomendo fazer no máximo dupla, beleza, pessoal? Olha só como é que é simples. Por exemplo, se entrou com 100 reais aqui, volta 165. Se você entrou com 30 reais aqui, volta 49. Se você entrou com 300, por exemplo, volta 495. Vai de acordo com o seu investimento, beleza? Galera, aqui abaixo desse vídeo tem um grupo aí que eu tô mandando alguns sinais. É gratuitamente, não tem grupo VIP. Nesse grupo que eu tô lá, eu tô passando mais palpites de basquete. O basquete vai voltar agora a partir do dia 23, né? Volte novamente. Então, quem quiser tá pegando sinais aí, pessoal. Tanto do futebol também e basquete, né? Vocês podem tá entrando aí no grupo que tá disponível aí, beleza? Então é isso, tamo junto. Grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.